E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo vamos reagir mais gameplay do Resident Evil 4 Remake, cara. Hoje saiu mais uma gameplay de 12 minutos dessa vez e vamos conferir aqui porque tem muita coisa nessa gameplay. Tem, pelo que eu vi aqui, nem tem mercador, tem maleta, tem muita coisa nova nessa gameplay. Vamos conferir, já vamos dar play porque eu quero muito ver o que tem aqui nesse videozinho que a Game Informer acabou de liberar. Vamos lá. O que está acontecendo, todo mundo? Obrigado por assistir ao Game Informer. Alex Van Aken, vídeo editor da Game Informer. Eu gostaria que tivesse somente gameplay, né? Mas aparentemente vai ter o cara falando aí de fundo. Capítulo 5, né? Capítulo 5, né? Um gameplay da igreja, um gameplay com a Ashley. Lutando contra os ganados. Então temos cerca de 12 minutos de filmes aqui para mostrar para vocês hoje. E eu estou se juntando por Marcus Stewart. Como você está, Marcus? Estou me sentindo bem. Como eu disse no cover story da rua, eu tive muito divertido jogando ela. Olha só, a gente está ajudando a Ashley subir. Então, sim, essa imagem começa e nós estamos, você sabe, simplesmente... Ela desceu a escadinha, beleza. Isso é logo em seguida quando a gente liberta a Ashley, né? Aparece os ganados lá embaixo. Olha só que da hora. Com a lanterninha. Isso é legal, cara, porque o clima... Nessa parte aí não é assim, né? Olha só. Já é diferente a saída deles da igreja. Será que você pode escolher, tipo, ir por aí por cima ou ir lá por baixo? Para... Para fugir dos caras? Ou você... Só pode fazer esse caminho aí? Seria interessante ter dois caminhos, né? Olha só, a Hunnigan. Olha que bacana, cara. Ele não para o jogo mais. Ela aparece ali do lado. Começando com ele, né? Para ele ir para o... O porto de extração. Olha o mapa. Tá, peraí. Vamos ver o mapa aqui rapidinho. Ô, carambola. Já ativa a legenda. Olha o mapa aqui do jogo. Já tem a saída aí mais, só que eu não tinha visto, né? Eu estou vendo agora. A gente está aqui, né? Na parte da vila. Não, a gente está aqui, na igreja. A vila é o objetivo. Ó, a gente começa aqui. É isso? É, a gente começa aqui. Passa por esse caminho, né? Chega aqui na vila, onde tem... A galerinha, né? E tem aquele caminho aqui da esquerda que vem para cá. A fábrica. A fábrica na fazenda. Tower Town. Town Hall, né? Aqui embaixo é onde aparece o... Aquele carecão louco. Aqui é a igreja. O caminho da igreja. Aquela areazinha aqui. O Delago. Cara, bem da hora. É, vai ter que se mover para o ponto de estação que é a vila. Aqui é o ponto de estação de helicóptero, onde nada vai acontecer, eu tenho certeza. E, uh... Então, yeah, no começo você viu a Leon e a Ashley, tipo, falando sobre... Hey, nós precisamos de sair daqui. Uh... Uh... Funto de fato, você sabe, sem spoiling, Uh... Uh... Os files, né? Que você pode pegar. Uh... Isso eu estou achando da hora, cara. Uh... Uh... Vocês viram que o Leon, ele mandou um spread out, né? Ou seja, se protege. Fica aí. Mas, como eu disse, a Ashley, ela não vai ficar parada lá... Aonde você mandar. Ela vai te seguir... Ao mesmo tempo que ela vai se proteger, né? Ela continua te seguindo. E outra coisa que eu achei bacana... É isso aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. É você fazer o stealth, cara. Eu acho isso muito legal, ó. Chegou aqui atrás do infectado e... Meteu a faquinha, matou o stealth. Se ele quisesse continuar seguindo... Stealth, daria. Mas, ele preferiu sair atirando em tudo. Mas, isso é da hora. Traz uma nova característica de gameplay aí... Pro Resident Evil 4. Stealth. Olha a HUDzinha ali aparecendo. O help da Ashley. Tem uma barrinha agora, mostrando, né? Esse HUD aí pra você escolher as armas eu adorei. Que são escolhas rápidas. Apesar de ainda ter a maleta. Aí. Ela vai morrer. Ó, tem a maletinha pra você vir... Usar as coisas. Mas, você pode... Colocar... Armas pra acesso rápido, né? Ó, granadas, essas coisas. Só essa chuva aí que realmente tá meio bizarra, hein? Essa chuva não tá muito boa não, gente. A visão tá sendo muito atrapalhada. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais transparente. Mas, ela tá muito forte. Olha só, atrapalha a visão, cara. Mal dá pra ver o que tem ali na frente. Eu tinha falado num vídeo anterior que não me incomodava. Mas, agora, vendo a gameplay de fato, tá me incomodando, cara. Pô, esses caras falando, véi. Olha o Mercado aí. Ok. Ele deu a Side Quest aqui pra gente. Que é aquela Side Quest que a gente tem no original, né? Que são... Os medalhões. Side Quest. Que é o que você vai fazer. Olha o menuzinho aí, tá bem diferente agora. O que é o menuzinho aí, tá bem diferente agora. Ride 9. Você sabe. Deve ser bastante forte. É meio que... Cara, os caras não calam a boca, mano. Eu queria ouvir a dublagem do Mercador. Muito forte. Mas, eu... Eu pensei que ele é só, tipo, do CrossFit. Dá pra ouvir, porque esses caras não calam a boca. Mas, dá pra ouvir de fundo. Que ele tá falando as falas do Mercador, né? Quando ele escolhe aqui, dá pra ouvir, ó. Como um Dragon Ball, como um Piccolo. Tem uma seleção. Boas coisas no Seras. Eu pensei que ele é só, tipo, do CrossFit. Ele fala algumas coisas ainda. Só que os caras não calam a boca, mano. Ô, caramba, viu? Aí, beleza. Dá pra gente ver mais coisinhas aqui. Ó, legal, legal. A dublagem tá bacana, cara. Acho que tô... Pelo que deu pra ouvir, né? Que os caras não ficam calados. Mas, pelo que deu pra ouvir. Tá legal a dublagem aí do Mercador. E você pode ver que tem outro lado. Eu realmente gostei desse menu rápido aí. Ó, mais... Mais um SideQuest aí. Absolutamente. E você não vai ver a solução... Um, eu não lembro o cara dessa casa aí, sério. Eu não sei se... Assim, são locais que a gente já passou, né? Mas por tá tão diferente, iluminação diferente, a gente fica perdido, né? Onde é isso? Ele tá voltando pra vila. Eu realmente não lembro onde é esse local aí. A gente vê esse tristinho do gameplay já da outra vez, né? A chuva tá mais fraca aí agora, né? Ah, lembrando que não vai ter mais aquela tela de loading quando você pula de uma porta pra outra, né? Uma porta importante. Ele vai passar normal agora. Ele saiu nessa casa aí, mano. Então eles mudaram uma coisinha, né? Aqui nós vamos. Nós temos o... Milagre da noite. A senhora pensou... Leon. Não funcionou para ela. Já mudou. Eu... 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 Eu was gonna just comment on the rain. Eu know that there's a lot of talk about... Raingate. Raingate. Eu do agree. Eu think it's... It's... It can be tuned down a little bit. Ok. É, eles tão falando da chuva aí, né? Ele que fala um pouquinho da chuva. Ele também acha que ela deve ser... Reduzida um pouco. Ela ofusca um pouco. Like you can't see what you're shooting. I do agree, though. It's a bit much. Ele tá demais, ele tá falando. You know what would be great, Marcus? If there's, like, a rain slider. Até os caras da Gameform aí falaram. Yeah. All sad. One of the nice little downpours. You can see, uh... I love the lighting in this game. You know? Like, it's just... A iluminação tá muito boa mesmo, cara. It's just... The flashlight. And just how dark everything is. Like, it just makes, um... Especially, like, interior. Well, it's just... Like, a Ashley, tá sendo útil, né? Her... Ela não tá só acompanhando a gente sendo inútil. O clima, a tensão, tá... Deixa eu baixar esses caras aqui, mano. Que os caras tão... Meu Deus do céu, velho. É... A tensão... Tá muito da hora. E a Ashley indo na frente, né? Como se ela soubesse o caminho. A tensão da gameplay tá muito bacana, né? Olha só. Esse clima, cara. Esse clima inteiro tá muito legal. Ó, o dogzinho. There he is. The dog. Look at that thing. Like weird. It's like a scorpion tail. I'm looking at it again. So, yeah. Uh, Capcom also pointed out... For those wondering that this dog... Nossa. Not the dog that Leon can rescue in the original game. Because, you know, in this game, he's... Presumably dead. Uh... So, you know... At the time, we kind of were like... Oh, maybe... They're talking about the dog. They're talking about the dog. Very clear to point out. Like, nope. Ele... Aparentemente tá morto, né? Eles não sabem. Então, acho que eles não jogaram essa parte da build. Olha, isso aí é a fazenda, né? Muito bonito, velho. Mas essa chuva realmente... Acho que graficamente tá muito bonito. Tá muito detalhado o cenário. Olha a fazenda, cara. Ó, os medalhões azul ali, ó. Aqui, ó. Ele vai tirar agora. Aí, ó. Um de cima. Blue medalhões. Legal, legal. Ah, isso é uma coisa que eu tinha falado. Não tem mais a tela de loading das portas, né? Então, aqui, ó. Os medalhões aqui que a gente atira. E aqui na esquerda já é aquele portão que a gente abre. Aqui, ó. Que a gente manda a Ashley passar por cima. A gente abre e vem pra essa área nova que tem aquela cutscene dos ganados vindo e tal. Aqui, ó. A gente passa por essa ponte. Não tem mais aquela tela de loading. Por isso que tá ficando um pouco esquisito. Ó, Louie e Sarah. Justamente essa parte. E eles, tipo, dividem-as em, tipo, 5. Ah, legal, legal. Você. Ei, isso é... O que você falou antes? É, o que você falou? Os caras botam uma música de fundo também, mano. Ei, eu vejo que você planeja me dar uma música, senhora. Ó, Louie e Sarah ainda soltando piadinha pra Ashley. Ashley. Você é? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Muito boas perguntas. Infelizmente, eu... Oi. O Leon perguntando quem é ele. A gente não encontra o Luiz antes? Ah, e por causa das cortes, um... Há um monte dessa vila antes da... A briga... Esquisito, hein? Que você pode, sabe, lutar e explorar. Há um monte que eles não tinham mostrado nesse vídeo. Uma gameplayzinha aí na casa, mas completa, né? Eu já trouxe o vídeo hoje de manhã, inclusive. Desse trecho de gameplay só cortado, né? Agora a gente vai ter a parte completa aí. A janela é... Que a gente pode usar as madeiras, né? Assim como nos Resident Evil antigos. Os inmates. Mas você, Ashley, o lutar bem antes disso. Então... É, então quando ele se chama o lutar... A Ashley... A gente... Não viu ela subindo, mas provavelmente ela subiu. Você já teve que lutar antes, e então eu me sinto que... É extra tensão, porque eu tenho que lutar com esse cara agora. Sim, eu vi algumas pessoas especulando que ele poderia ser um único inimigo persistente que segue você. Não. Eu tenho certeza que isso não é o caso. Eu acho que ele é apenas um inimigo. Não, eu... Eu... Eu o matou várias vezes, em diferentes áreas. Dê-me uma mão aqui. Esse tipo. Dê-me algo, por favor? Aí aparece esse gigantão aí. E aí ele é, o Mr. Bullman. Há muitos de trás e de trás. Tipo, ele é um cão, ele é um bolo. Mas eu pensei, ele tem um horn ali. Não é uma coisa de bolo. Bom, um bolo é apenas um cão. As pesetas continuam. A minha fez cantar em cima, mas as pesetas estão aparecendo aí agora. Ele está com 77 mil pesetas. Mas... Eles mantiveram o nome da moeda também. Nossa, ele quase morre ali. Ó, a maleta. Olha só. Colocar as gemas. Eu gostaria muito que fosse o barulhinho do Resident Evil 4. Seria muito da hora. Mas o menu, eu estou gostando muito que ele está mais clean. Está mais entendível do que Resident Evil 4, né? Salva o jogo, cara. Salva o jogo. Eu queria muito ver aí. Salva o jogo. Ele colocando a TMP ali. Customizando a maleta. Ah, tem como você guardar agora? Ah, tem um storage. que você pode guardar. É tipo um baú. Ah, você pode pendurar um... Um negocinho ali na maleta agora também. Mas é... Aparentemente dá pra você colocar realmente como se fosse um baú, né? Aqui, um storage. E ele disse aqui que a gente não pode usar isso o tempo todo. Você pode usar só em alguns momentos. Mas, cara, bem bacana. É um gameplay aí de trecho que a gente já viu. Mas ela está completa agora, o que é bem legal. E a gente pode colocar um chaveirinho agora na maleta. Beleza. Então é isso, gente. Gostei da gameplay. Só que os caras estão falando aí o tempo inteiro. Gostaria muito de ver uma gameplay sem esses caras falando. Principalmente na parte do mercador, né? Que ele fica falando aqui várias coisas que eu queria ouvir o mercador falando, mas os caras não calam a boca. Mas gostei da gameplay. Só a chuva realmente que está me incomodando. A única coisa que me incomodou muito nessa gameplay foi a parte da chuva aí. Que até os próprios colegas da Gameformer comentaram sobre isso. Mas é isso. O link da gameplay completa está aqui na descrição. Quem quiser conferir aí ela está em 4K. Beleza. E quem quiser ver os comentários dos caras aí também. O link está aqui na descrição. Assiste lá. E vamos ver se amanhã ou depois vai ter mais gameplays. Todos os dias eles estão soltando coisas aí do Resident Evil 4. Como eu disse, esse mês de fevereiro vai ter todo dia alguma coisa do Resident Evil 4. Quem sabe ter esses novos aí em breve também. Um trailer novo do Resident Evil 4 Remake. Vamos ficar atentos. É isso. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa gameplay. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui. Fiquem com Deus.